George, vamos embora daqui. A mamãe não gosta que a gente venha pra esse lado da floresta. Deixa de ser boba, Peppa. Que mal pode haver em uma floresta. Dizem que tem muitos animais selvagens e perigosos nessa floresta. Ah, Peppa, deixa de ser medrosa só. Eu não sou medrosa, não. É sim, é sim. Medrosa, medrosa. Olha, Peppa, um ovo gigante. Nossa, George, é gigante mesmo. Será ovo de quê? Eu não sei, mas a gente podia levar esse ovo pra casa. Assim, a gente descobria de quem é esse ovo. Vamos, Peppa, me ajude a carregar. Vamos, vamos. Não, a gente não vai levar esse ovo pra lugar nenhum. Você tá escutando, Peppa? O que tá acontecendo com esse ovo? Olha, George, ele tá quebrando. A gente vai ver o que tem dentro. Uau! É um dinossauro! Que doido! Doido demais! Ma, ma, mamãe! Ma, ma, mamãe! Ei, mamãe! Sai pra lá, dinossauro, baby! Eu não sou sua mãe, não. Eu sou George, o porquinho! Mamãe! 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 Hihi, George! Ele tá achando que você é a mãe dele. Ei, sai pra lá! Eu não sou sua mãe, não. Que barulho é esse, George? O que será? Veja, George! Está vindo um dinossauro gigante! Corre, George! Senão o dinossauro vai pegar a gente! O quê? O que que é? Socorro! 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 Me solta, dinossauro! Socorro! Socorro! Ei, dinossauro! Solta meu irmão! Por favor, solta meu irmão! George, fica firme aí, meu irmãozinho! Socorro! Agora! Quem poderá me ajudar? Olha, pessoal! A patrulha canina chegou para ajudar o George! Hihuu! Ô, George! Estou vendo que você se meteu em outra confusão! Ah, menino levado! Nós da patrulha canina viemos aqui te salvar! Ô, patrulha canina, me salva! Esse dinossauro vai me comer! Pode ficar tranquilo, amiguinho George! Nós vamos te ajudar! Marshall, você já sabe o que tem que fazer? Sei sim, Chase! Pode deixar comigo! Os dinossauros morrem de medo de barata! Assim, eu vou colocar essa barata de mentirinha em cima desse dinossauro gigante e eu acho que eu vou conseguir libertar o George! Olha aqui, dinossauro! Eu tenho um presentinho pra você! Agora eu vou dar meu super salto! Dinossauro, olha só o que eu tenho pra você! Uhul! Segura essa barata! Patrulha canina! Vocês salvaram o George mais uma vez! Uhul! Obrigado, patrulha canina! Eu não sei porque essas coisas só acontecem comigo! Ei! Mas o dinossauro gigante ainda está aqui! Fique calmo, George! O dinossauro não vai te fazer mal! Eu vou conversar com ele! Espera só um pouquinho! Au! 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 Corra, Chase! O dinossauro gigante está bem pro meu lado! Fique tranquilo, George! O dinossauro gigante só está fazendo carinho e agradecendo! Sabe que eu descobri que na verdade ela é mamãe dinossauro? Ela ficou brava porque achou que vocês queriam roubar o filhote dela que acabou de nascer! Ei, mamãe dinossauro! Não precisa me agradecer! Eu fiz errado de ter vindo aqui na floresta! Ei, dinossauro baby! Eu gostei muito de conhecer a sua mamãe! Ela é só um pouquinho brava, né? Que legal! Mamãe! Mamãe! Eu não sou a sua mãe! Já te falei! Mamãe! 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 Tchau, pessoal! Eu não sou mãe de dinossauro não! Eu sou o George! Ei, pessoal! Clique aqui e se inscreva no nosso canal! E se você gostou, clique no joinha! Clica aí! Clica aí! Clica! Vai! Vai! Ei, por favor! Alguém me tire daqui! Mamãe! Eu não sou a sua mãe! E já falei que eu não sou a sua mãe! 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 Ai! Me tira daqui, pessoal! Não vou embora, não! Me tira! Me tira daqui! Mãe! 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 Legenda Adriana Zanotto